Uma peça de aproximadamente 600 quilos e que tem 4 metros de comprimento foi encontrada num terreno da região e é parte de um foguete espacial da SpaceX do bilionário Elon Musk. O material foi encontrado em um terreno baldio ali da região, por sorte não atingiu nenhuma residência e estava a 30 metros de uma rodovia na cidade de São Mateus do Sul. Segundo especialistas, é parte do foguete Falcon 9, que foi lançado em dezembro do ano passado pela SpaceX. Esse foguete já retornou à superfície terrestre e, na reentrada, parte do foguete acabou se desintegrando. Por sorte, então, ninguém foi atingido. A Força Aérea Brasileira já foi comunicada do assunto e está investigando esse incidente.